Rio e Pujuca, oh meu amor, Rio e Pujuca Tu agora estás límpido, transparente, mostrando tu outra face de rio não poluído E agora convido os habitantes do velho cariri a pegar germe no fígado Bom, o poema Poema em branco, papel sem poesia, vestes quebrados, caneta sem tinta Sem inspiração, em plena luz do dia, a partir de agora eu não mais usarei a métrica Versos livres, pré-modernismo e poesia, solitárias, paredes rachadas, bem embaixo da estágua Me desculpe a rima falsa, e o dia arde e eu começo a arder em uma pestilência sexual Vou ao inferno separar, voltando a métrica vou defecar, barriga vazia Alguém come pão com churrasco grego perto de mim Hum, que delícia, abandono a métrica, sem poesia ou sem poeta E se por acaso não cumprir o que lhe prometi, eu vou, eu, eu, vou para casa estudar Como se deve poetar, um poema com o quê? De coesia, solamante da mais velha, prostituta, a literatura, que não é só minha Eu divido com grandes escritores e escritores que escreveram grandes obras Um dia, ponto